Música E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita muito especial, mas antes de falar qual é essa receita, eu quero mandar um abraço para a Vanessa, para o Xande, para a Sarinha, para a Mariana, lá nos Estados Unidos, são sobrinhos amados, sobrinhos que representam muito no coração da minha família. Mas agora vamos à nossa receita. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, hoje nós vamos fazer um peito de frango recheado, que é uma maravilha, mas antes de iniciar a nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, deixe sua opinião, sua sugestão, que isso é muito importante para a gente. E nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, aí sim nós vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. 6 filés de peito de frango, 200 ml de sumo de limão da marca Castelo, 1 colher de sopa de limão pepper, pimenta do reino moída a gosto, sal a gosto, 1 colher de sopa de páprica defumada, 100 gramas de bacon picado em tiras, folhas de espinafre refogada, 100 gramas de queijo coalho picado em tiras, 1 alho poró picadinho, meio pimentão amarelo picado em tiras, 1 colher de sopa de manteiga e 200 ml de azeite extra virgem. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós temos o nosso peito de frango, o filé de peito de frango. O que nós vamos fazer aqui primeiramente? Nós vamos fazer um corte central nele aqui, abrindo o nosso peito. Não vamos abrir todo ele, para não atravessar, porque eu preciso dele, porque nós vamos recheá-lo aqui. Primeiro nós vamos abrir todos os nossos peitos aqui, nessa condição aqui. Observe, ó. Tá vendo? Olha que maravilha. Porque aqui agora, nós vamos separando. Vamos partir mais um aqui para vocês verem. Vamos partir mais um aqui, ó. Com uma faca boa. Só mais um. Nessa condição, para não deixar ele abrir no centro. Nós vamos fazer isso com todos eles aqui. E quando terminarmos, a gente volta continuando a nossa receita. Então, pessoal, já fizemos a abertura de todo o nosso peito de frango. Agora, o que nós vamos fazer? Peito de frango sobre a nossa bancada, sobre a nossa tábua. Vamos colocar um plástico por cima. E vamos, com o auxílio, ou de um martelo de bater carne, ou com uma frigideira pesada, nós vamos fazer batiduras sobre o nosso bife de peito de frango, abrindo ele. Olha aqui. Nosso peito de frango, nosso filé, ele vai abrindo. Olha que maravilha, pessoal. Uma condição legal. Vamos ver aqui, ó. Olha aqui como que ele abre, ó. Que maravilha. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos temperar esse peito de frango. Vamos fazer isso aqui agora. Vamos passar... Um suco de limão, que é um sumo de limão da Castelo. 100% limão, que é uma maravilha. Vamos espalhando sobre a nossa carne. Vamos colocar... Um salzinho. Vamos colocar limão pepper. Que dá todo um sabor. Uma pimentinha do reino. Uma páprica defumada. Vamos espalhar sobre a nossa carne. Ó. E vamos fazer isso com todas as nossas peças. E vamos deixando marinando. Vamos, com o mesmo plástico, repetir o procedimento de partitura sobre o nosso filé. Abrimos. E agora, pessoal, quando finalizarmos esse processo de temperar e deixar o nosso peito de frango descansando durante uns 15 minutinhos, A gente volta, continuando a nossa receita. Ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, passado o tempo de marinada do nosso peito, vamos colocar um aqui. Agora, o que nós vamos fazer? Recheá-lo. Nós vamos recheá-lo com bacon. Aí, você fique à vontade o recheio que você vai estar utilizando. Vamos estar utilizando alho poró. Olha aqui, pessoal, que maravilha. Vamos estar utilizando um refogado de espinafre. Que dá um charme, um sabor todo maravilhoso. E vamos colocar um queijo coalho. Aqui, a gente enrola. Ó. Vamos enrolar. Depois de enrolado, já deixei preparado os barbantes. Nós vamos amarrar o nosso peito de frango. Ó. Vamos cortar as rebarbas do barbante. Vamos amarrar as extremidades também. Para segurar bem. Para ele não abrir quando estivermos fritando. Olha aí, Vanessa. Você me ligou, me pedindo. Aí está a sua receita. Que maravilha. Ó. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Amarramos a extremidade. Agora, podemos também colocar mais duas amarras aqui, ó. Para ele ficar bonitinho. E lembrando, depois que de frito, a gente vem cá, recorta esse barbante e degusta essa maravilhosa receita. Ok? Ó. Amarramos. Ó. Cortamos. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar dentro de um saquinho plástico. Por que dentro de um saquinho plástico? Aqui nós vamos colocar um pouco daquele suco de limão. Ó. Vamos dar uma esguichada aqui daquele suco de limão da Castelo. Ó. Vamos colocar mais um salzinho. Vocês lembram que eu temperei a parte interna do nosso peito de frango? Vamos colocar o nosso limão pepper. Vamos colocar a pimenta do reino. Vamos colocar a páprica. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos finalizar o recheio de todos os peitos de frango. Vamos colocá-los todos aqui dentro desse saquinho, ó. Junto com esse tempero. E vamos deixar marinando por 30 minutos. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, passado o tempo aqui de enrolar o nosso peito de frango, já colocamos todos eles no saco plástico. Agora nós vamos deixar marinando aqui durante 30 minutos. Ok? Então vamos lá. Então, pessoal, passado 30 minutos, o nosso frango já está marinado, já está temperado. Agora a gente vai... nós vamos tirá-lo do saco plástico. Vamos posicioná-lo sobre o nosso prato. E agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Fritamos. Olha, pessoal, que maravilha. Que aroma maravilhoso, pessoal. Olha que maravilha. Agora a gente volta com eles sendo fritados. Vamos lá. Então, pessoal, panela ao fogo. Vamos acrescentar o nosso azeite. Vamos colocar uma colher de sopa de manteiga para dar um sabor e ajudar na coxão. Vamos deixar aquecer. Vamos deixar aquecer. Ó, vamos deixar aquecendo. E já vamos colocar o nosso peito de frango. Ó. Vamos colocar dois peitos de frango aqui. E fritá-los. Vamos deixar selar bastante. Vamos deixar a manteiga ou azeite penetrar nessa carne. Que vai ficar um sabor maravilhoso. Olha aí, Vanessa. Que maravilha. Receita especial para você, minha querida. Um abraço para todos os brasileiros que moram nos Estados Unidos, na Flórida. Olha aí, pessoal. Agora vamos fritá-los. Então vamos deixar dourar. Vamos deixar selar todos os lados. Finalizando o nosso prato. Vamos lá. Então, pessoal, já viramos o nosso peito de frango. Olha como que ele já está ficando seladinho. Olha que maravilha, pessoal. Quando estiver finalizado, a gente volta. Mostrando o resultado dessa receita maravilhosa. Então vamos lá. Vamos virando para fritar todos os lados. Então vamos lá. Então, pessoal, já retiramos da nossa panela. Agora, vamos deixar descansando aqui sobre o nosso prato, sobre a nossa grade durante 4 minutinhos. E voltamos empratando a nossa receita. Então vamos lá. Então, pessoal, vamos empratar a nossa receita com o purê de cenoura. Nós vamos fazendo uma cama para receber o nosso peito de frango. Olha que maravilha, pessoal. Agora vamos colocar o nosso peito de frango. Olha que maravilha. Agora, vamos colocar o nosso manjericão e vamos regar com um pouco de azeite extra verde para dar aquele brilho especial à nossa receita. Olha, pessoal, que maravilha. Agora, a gente volta degustando essa maravilhosa receita. Vamos lá? Então, pessoal, chegou aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos, Vanessa, partir o nosso frango. Ó, suco lento por dentro. Olha, pessoal. Com o nosso recheio. Ó. Observem. Que maravilha. Agora, vamos fatiar um pedaço aqui para degustarmos essa maravilhosa receita. Ó. Uma fatia do nosso peito com uma camadinha do nosso purê. Olha, pessoal, que maravilha. Agora, aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Hum. Hum. Que maravilha. Um sabor todo especial. O recheio maravilhoso. Inexplicável. Delicioso. O alho poró com espinafre. Com queijo coalho. O bacon. Deu um sabor todo especial à nossa receita. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. E bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Vanessa, o que você achou da nossa receita? Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Um peito de frango recheado. Suculento. Suculento. Maravilhoso. Com acompanhamento de um purê de cenoura. Que ficou divino. Ficou uma maravilha. Uma explosão de sabores. Espinafre. Alho poró. Queijo coalho. Bacon. Uma explosão de sabores. Fica mais essa dica do Cozinhando com Moretti. Mas antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem. Uma sugestão de receita. Que nós teremos o prazer em reproduzi-la para você. E nos sigam no Facebook. No Instagram. E no TikTok. Ok? E um abraço a todos os brasileiros que moram na Flórida. Em especial a minha família. Vanessa, Xande, Sarinha e Mariane. Um abraço. Feliz Ano Novo. Tchau! E aí Amém.